O movimento nas oficinas mecânicas está diferente nesse fim de ano. Aliás, meu amigo Leonardo Sobiec, da Leocar, está me vendo nesse momento. Sempre tem o Paraná no ar lá. Um abraço. Na região noroeste do estado, a procura por serviços chega a ser 40% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Menos gente viajando. Mas ainda assim, nas mecânicas, dá para tirar uma grana. Vamos ver? Nas oficinas mecânicas, o movimento é tranquilo. Poucas revisões de veículos e mais consertos de rotina. Este empresário do setor disse que o movimento caiu muito em relação ao mesmo período do ano passado. Registramos uma queda de entre 30% e 40%, pelo menos em relação ao mesmo período do ano passado. Dezembro é um mês bem corrido de serviço. E esse ano está bem abaixo do normal para um mês de dezembro. Quem precisa fazer algum serviço de manutenção no carro, consegue fazer até no mesmo dia, se tiver a peça em estoque. Uma situação bem diferente de dezembro do ano passado, que era preciso esperar mais de uma semana para conseguir um horário na agenda das oficinas. Os empresários do setor acreditam que os clientes estão com medo de viajar por conta da pandemia. Primeiro, por conta das infecções. E segundo, por causa dos decretos. Cada região está publicando decretos diferentes com restrições. Com isso, as oficinas mecânicas estão assim, praticamente paradas. A esperança dos empresários é que no ano que vem as coisas melhorem por aqui. A tendência também é o mês de janeiro, mês de férias, dependendo como ficar, se bem que a expectativa não é boa, mas dependendo como ficar aí, de repente pode-se até dar uma melhorada no nosso fluxo de movimento. Vamos para uma retomada devagar, né? Vamos para uma retomada. Começar a crescer. Quando todo mundo vacinar, tiver imunidade, aí a gente volta a ter férias, volta a ter aquele monte de coisa. Por isso, todo mundo precisa se vacinar. Precisamos chegar a 80% de imunidade na população. Aí tem a tal da imunização em rebanho. Então, vamos lá.